Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Se eu te perguntar, você vai saber me dizer o que faz uma pessoa se apaixonar? Eu acho difícil ter uma resposta só, mas se eu fosse chutar, eu diria que é uma soma de coisas que vão desde interesses em comum, até personalidade, questões físicas e por aí vai. Só que no caso da história de hoje, dá pra dizer que o motivo da paixão foi o sangue. Foi o vampiro, né? Eu acho maravilhoso que essa sua frase pode significar desde um romance entre dois psicopatas até a origem da saga Crepúsculo. Imagina só, gente, Eduardo lavando louça aqui com a gente. Ainda bem que ele não pode aparecer no sol, né, na questão com água. Quem sabe a gente não entre em contato pra tentar, até porque, né, o Patrick, que é o ator, é maravilhoso. Olha, já que estamos falando de romances, paixões, até casamentos. Vamos lá, hoje é dia de conhecer uma história que eu não sei se tem outra igual no Brasil. Pela primeira vez, a gente tem quatro convidadas nesse podcast. A Fátima, a Cláudia, a Vilmena e a Silvana. Todas irmãs, tá? Elas vão contar como se apaixonaram e se casaram com outros quatro irmãos. Sim, são oito pessoas, duas famílias e quatro casais. Conseguiu pegar? Inclusive, eu já aconselho de vocês pegarem uma caneta, um lápis. A gente até libera a louça nesse momento pra vocês conseguirem conectar quem fica com quem, quem é quem, porque, assim, oito pessoas, duas famílias e quatro casais, né? É muita gente. Inclusive, se eu falasse pra vocês, eu acho que ninguém ia acreditar. Então, o melhor é a gente fazer, deixar elas contarem aqui, pra vocês entenderem melhor como funciona toda essa dinâmica. Aí, nós marcamos o casamento. Aí, eu falei assim, nossa, isso dá uma capa de revista, né? Eu falei, dá uma capa de revista. Aí, foi como tudo aconteceu. Peguei, falei assim, chamei as meninas. Eu falei assim, eu quero casar na igreja, no civil e na igreja. Não quero casar só no civil, mas eu não quero casar na igreja sozinha. Eu só vou casar se vocês casarem comigo, na igreja. Aí, nós fomos marcar, né, o casamento na igreja. O padre também não acreditou, o padre não queria fazer nosso casamento. Gente, senta, que lá vem fofoca. Mas você sabe que você podia ter conhecido essa fofoca um pouquinho antes, tá? Esse é um convite pra você vir fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, exclusivo para os apoiadores. Lá, a gente manda as histórias com antecedência e ainda pode debater sobre. Pra entrar, é só acessar o site apoia.se barra histórias de terapia. Agora, vamos lá entender como funciona toda essa família? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, Lavando Louça. A gente já contou muita história de amor aqui, mas é a primeira vez que a gente literalmente teve que fazer um organograma pra entender tudo o que tava acontecendo. Inclusive, pra quem quiser uma ajuda pra se localizar aí quem é quem nessa família toda, lá no nosso post do Instagram, a gente colocou um desenho explicando quem é casado com quem. Ou seja, a gente teve que desenhar literalmente pra entender. Mas fiquem tranquilos que no meio do episódio a gente vai relembrando quem é quem, tá bom? Então, pra começar, vamos do começo. A gente vai ouvir quem abriu a porteira e tudo começa com a Cláudia. Eu estava noiva em Francisco Badarol, em Minas Gerais, e ele noivo lá na Bahia. Não conhecíamos ninguém da família. Através da minha irmã Cida, porque ela namorava com um amigo dele, e ele falou, ah, Cida, você é muito bonita, você não tem uma irmã pra me apresentar? Ele falou, eu tenho uma irmã, só que era a Zara, porque como eu era noiva, ela não ia apresentar eu. Só que a Zara era de menor, e eu fui levar a Zara pra conhecer ele. Isso, ele era amigo, o Idelson, meu esposo, era amigo da Cida. E eu fui levar a Zara pra conhecer o Idelson. Chegando lá, o Idelson não gostou da Zara, o Idelson gostou de mim. Só que eu não percebi. A Zara falou, eu não tiro o olho de você. Eu falei, não. Você veio pra namorar com ele. Mal sabia ela que aquele era o seu futuro esposo. Só que antes disso, ele foi cunhado, porque ele e a Zara, de fato, começaram a namorar. Mesmo a Zara não gostando muito dele. Só que aí, deu um mês, e ela precisou ir embora pra Belo Horizonte. Aí a Zara, que era garota de tudo, tinha só 16 anos ali na época, falou o seguinte pra Cláudia. Quando ele ligar, você termina com ele pra mim. Aí, gente, o melhor jeito de lidar com seus problemas, né? Pé de pé, meu mais velho, a resolver. Meu problema é que eu que sou o mais velho, fudeu. Mas aí o que aconteceu foi que a Cláudia, de fato, atendeu o pedido dela. Quando o Idelson ligou, ela falou que não ia dar mais pra Zara namorar com ele. Só que, pra surpresa dela, no momento que ela disse isso, o Idelson aproveitou a deixa e falou que a verdade é que, desde o começo, ele queria ter namorado. Era com ela. Com a Cláudia. A Cláudia respondeu de bate-pronto que ele, claro, né? Tava maluco. Ela era noiva e logo ia casar. Só que o Idelson não deu muita bola pra isso, não. Depois daquele dia, ele colocou na cabeça que ele ia conseguir namorar a Cláudia. Isso aí, Idelson. Persistente. Só que ele era muito insistente, muito insistente. Ele me ligava três vezes no dia. Ligava de manhã, na hora do almoço e à tarde, todos os dias. Aí, no dia do aniversário da Zara, só que ela não estava aqui, eu fui no aniversário de uma outra moça. Chegamos lá, deu o primeiro beijo e eu me apaixonei. Ainda tava noiva porque o meu noivo tava em Minas. Então, aí é que foi o problema. Porque aí o meu noivo veio me visitar aqui em São Paulo. Aí eu chamei ele e fui sincera com ele. Falei pra ele que infelizmente tinha acontecido e que a gente ia terminar. Ele tava construindo a casa lá em Minas pra gente casar já. Aí ele ainda me deu um prazo de dez dias pra pensar com qual que eu queria ficar. Com dez dias ele me ligou e falou, e agora vai ficar com... Aí terminamos. Aí com quarenta dias, o Ideus já chegou, já ficamos noivos. Com quarenta dias ele trouxe a aliança debaixo do pé de árvore e nós ficamos noivos. Com quarenta dias que nós conhecemos. Nós começamos a namorar. Bem romântico esse aí, hein? Afinal, acho que essa história toda ela é muito romântica porque tem amor pra tudo que é lado. Romântico a modo antiga, né? Pra mim é tipo como se a gente estivesse vendo um episódio de chocolate com pimenta. Isso não tá errado, viu, Olê? Porque depois que eles já tinham trocado aliança e tudo, ainda tinha um outro problema pro Idelson resolver. Ele tinha uma noiva na Bahia. Quando ele contou pra família o que tava acontecendo, é claro que ninguém gostou, né? Principalmente a mãe dele. Mas aí eles passaram por cima de tudo isso e resolveram ficar juntos mesmo assim. Só que pra casar no cartório ainda faltava uma coisa. Eles precisavam ir lá na Bahia pegar o registro do Idelson. E aí foram os dois bem bonitinhos, inclusive pegando carona de caminhão na estrada. Aí é que começa a história da Silvana com o Ivanildo. Só pra não confundir aqui, tá? É o Ivanilton de quem a Cláudia tá falando. Chegando lá, o Ivanildo falou Cláudia, você não tem uma irmã pra apresentar pra mim? Eu falei, ó, tem. Minhas irmãs não têm nenhuma casada. são todas solteiras. E eu falei, ah, pois eu vou pra São Paulo pra casar com a irmã sua. E assim agora começa a história da Silvana. Que por muito pouco não foi a história da Vilmena. Porque, na verdade, o Ivanilton tava vindo pra São Paulo pra conhecer ela. Só que aí tem um detalhe da vida que tudo aconteceu de maneira diferente, né? Eu e a Silvana estávamos em Minas de férias. Então ele veio pra São Paulo na época, segundo o que ele falava, que ele vinha me conhecer. Conhecer a Vilmena. Mas nós duas estávamos em Minas. E só que eu tinha 20 dias de férias. A Silvana só tinha 15 dias de férias. Então, a Silvana veio primeiro pra São Paulo. Voltou primeiro pra São Paulo. Quando chegou na rodoviária, ele foi, obviamente, encontrar na rodoviária, né? Porque naquela época lá a gente ainda não tinha nem como andar de avião. Era a rodoviária mesmo. Era o ônibus. Então ele foi até a rodoviária pra me conhecer. Mas quando chegou lá ele deu de cara com a Silvana. Então ele já se apaixonou pela Silvana. Ó, essa aqui foi a Vilmena fazendo um parênteses sobre a história da Silvana. Daqui a pouco a gente chega nela. Agora, a Silvana vai contar como aconteceu esse encontro da perspectiva dela. Aí quando chegou lá na rodoviária ele acabou me conhecendo, né? E aí, só que a gente não namorou de início, né? A gente ficou só conversando um tempo. E aí depois nós começamos a namorar. Mas ele já tinha, ele veio pra cá pra conhecer uma das irmãs da Cláudia, mas ele deixou uma namorada lá na Bahia. Gente, mas esses homens também, viu? Vou te dizer uma coisa. Como gostavam de deixar a namorada pra trás, né? Eu fico imaginando a família deles lá na Bahia tudo encasquetado com essas meninas que eles estavam conhecendo em São Paulo e largando a vida pra ir atrás delas. Gente, essa família tem mel. E quem ficou encucada com isso também foi a Silvana. Aí ela deu o quê? O ultimato. Eu falei, primeiro você termina com a que tá lá na Bahia pra depois a gente a gente poder namorar. Então ele escreveu a carta pra moça que tava na Bahia terminando com ela por carta, né? Primeiro. Aí depois que ele escreveu a carta pra ela que ele terminou com ela foi que nós começamos a namorar. Porém, também a família não gostou muito, né? Porque eles é uma pessoa que eles já conheciam amigos da família tudo. Eles não aceitaram muito. A moça também não gostou muito. Ficou assim um clima muito desagradável, né? Mas porém ele terminou mesmo e em seguida veio uma irmã dele pra cá pra São Paulo e quando nós aí eu já estava namorando com ele quando nós fomos apresentar apresentadas, né? E eu fui falar com ela ela simplesmente virou pra mim e falou você não é minha cunhada minha cunhada é a que está na Bahia e aí também ficou aquele clima também ruim, né? Porque ela não quis nem dar oi pra mim então ficou aquela situação um pouco chata desagradável no momento, né? mas aí depois a gente meio que esqueceu isso daí e a gente começou a namorar passamos por cima de tudo e começamos a namorar e até que nós fomos e casamos bom de papo, né? Então vamos lá só pra gente se localizar primeiro a gente ouviu a Cláudia contar de como ela conheceu o Idelson ok? aí depois o Ivan Newton veio pra São Paulo e ficou com a Silvana beleza a gente tá localizado então vamos seguir depois do Ivan Newton e da Silvana se juntarem o que aconteceu é que ele e o Idelson resolveram abrir uma oficina aqui em São Paulo só que eles precisavam de mais gente pra trabalhar ali e é aí que aparece o terceiro irmão na história o Ivonaldo gente ainda é pra ajudar os nomes deles são muito parecidos mas ó lembra o Ivan Newton tá com a Silvana e agora a gente vai contar sobre o Ivonaldo inclusive usa o mapinha lá do Instagram gente ou anota aí os nomes pra vocês não se perderem a gente anotou na hora que elas estavam contando a história quando o Ivonaldo chegou em São Paulo não demorou pra ele se apaixonar pela Fátima só que diferente das irmãs a Fátima foi dura na queda ela não só não gostava dele e como na verdade ela odiava ele a Fátima veio pra deixar as coisas um pouquinho mais difíceis ele se apaixonou por ela porém ela não não dava bola pra ele tanto que nesse percurso que ela se apaixonou por ele ela namorou duas pessoas com ele apaixonado por ela né ó quem falou isso foi a Vilmena e a gente tá ouvindo ela justamente porque como a Fátima não gostou do Ivonaldo a história deles não engrenou e aí a Vilmena passou na frente na fila do casamento bora de Vilmena a história dela começou quando uma irmã dos rapazes ou seja uma cunhada das meninas ali veio pra São Paulo e trouxe uma foto de um outro irmão da família e eu dou um prêmio pra quem acertar o nome dele sim Ivonildo gente não confunda tá o da Fátima que a gente tava falando agorinha é o Ivonaldo esse novo que apareceu agora é o Ivonildo e aí tem mais dois que é o Idelson que é casado com a Cláudia e o Ivanilton que é casado com a Silvana então agora vamos de Ivonildo o que aconteceu foi que a Vilmena viu essa foto do Ivonildo e se apaixonou logo de cara eu amo que parece até fácil né gente eu super sofrendo aqui pra conseguir um amor e a Vilmena já não perdeu tempo se apaixonou logo por uma foto e aí gente por um tempo esse amor foi só à distância sem nunca terem se falado até que um dia eles se falaram por telefone e o Idelson ligou pra Bahia e eu consegui falar com o Ivonildo um pouquinho no telefone e daí aí numa outra oportunidade ele não sei onde ele conseguiu uma ficha lá comprou uma ficha me ligou mas isso era uma ficha então uma ficha era o que? 30 segundos não tinha muito não tinha muito tempo pra conversar e aí foram essas duas vezes que a gente ouviu a voz um do outro foram só essas duas vezes ele na Bahia e eu em São Paulo e aí eles ainda ficaram assim à distância por um tempo porque ele não tinha dinheiro pra vir pra São Paulo foi aí que a Silvana resolveu dar uma força pra irmã ela mandou um dinheiro e o Ivonildo veio no dia seguinte que ele chegou adivinha se apaixonou pela foto né gente então no dia seguinte já estavam namorando então gente vamos recapitular aqui todo mundo anotando pra ninguém ficar perdido nessa família a gente já falou da Cláudia com o Idelson e da Silvana com o Ivanilton agora vem o terceiro casal que é a Vilmena e o Ivonildo e enquanto isso o coitado do Ivonaldo ainda tava lá sofrendo de amor pela Fátima que continuava desprezando ele tá mas tudo bem o Ivonaldo era o último dos românticos e não desistiu só que depois que a Vilmena se juntou com o Ivonildo o pai delas descobriu que ela tava morando com ele antes mesmo de casar e aí ele resolveu vir lá de Minas pra ver de perto quem que eram esses irmãos que estavam galanteando todas as filhas dele e aí que acontece mais uma das cenas de novela de época dessa história o pai delas botou a arma na cintura e chegou pra querer falar olhando no olho dos dois que ainda não tinham casado com as filhas dele o Ivan Newton e o Ivonildo nessa época o Idelson já tava casado com a Cláudia se livrou e aí foi o momento da entrevista tipo a entrevista primeiro com o Ivan Newton e aí ele foi pra um quarto na casa da Cláudia sentaram os dois lá vamos conversar e depois seria a vez do Ivan Nildo então o Ivan Nildo ficou na sala esperando acabar a conversa com o Ivan Newton pra ele poder ser a vez dele pra falar pra ele pedir minha mão em casamento e tudo e aí o Ivan Newton conversou com ele falou que queria casar com a Silvana e parará e explicou a situação falou que que amava muito a Silvana e o Ivan Newton só ouvindo né lá de fora aí ok né apertou as mãos tá bom então então pode casar tá liberado né e aí foi a vez do Ivan Newton aí o Ivan Newton sentou na cadeira olhou pra ele e falou assim ó faça das palavras dele as minhas tá e saiu simples assim não bateu muito não conversou muito só falou assim ó as palavras dele são as minhas tá então também tô disposto a casar com a Vilmena e acabou já foi aprovado também porque assim o que ele queria saber se eles iam casar com a gente se eles iam casar com a gente né porque já que tava morando junto ele queria saber se os meninos iam arcar com responsabilidade né naquela época lá atrás era assim que funcionava né então beleza agora a gente já tem três delas casadas a Cláudia a Silvana e a Vilmena só que ainda faltava uma a mais dura na queda a Fátima o pobre do Ivonaldo gente continuava apaixonado por ela só que como vocês lembram com eles o buraco era mais embaixo eu não eu odiava ele de todas as minhas forças eu não suportava nenhum anel pra cara dele de tanto nervoso que eu ficava de tanto ódio que eu tinha dele mas aí aí foi conversando conversando aí eu fui amadurecendo mais aí minha mãe sempre falava minha mãe era apaixonada por ele minha mãe já é falecida minha mãe era apaixonada cegamente por ele falava assim nossa ele é um ótimo marido namora com ele dá uma chance pra ele não sei o que e foi conversando aí eu comecei né deixa eu dar uma chance mesmo tô aqui mesmo vai vai aí eu conversei com ele e falei olha eu sou apaixonada por um rapaz lá em Minas loucamente apaixonada por ele e aí ele virou pra mim e falou assim não tem problema eu o meu amor que eu tenho por você é ele falou dá pra mim e pra você então não precisa se preocupar então meu amor é tão grande por você ele falou desse jeito meu amor é tão grande por você que não tem problema você estar apaixonado por outra pessoa porque eu vou conseguir entendeu então ele conversou comigo assim eu conversei com ele aí eu falava assim nossa mas eu gostei de outra pessoa você vai querer namorar comigo você mesmo ele falou assim vou querer namorar com você e ainda vou casar com você aí eu repeti né que eu era muito palhaça aí eu falei você tem certeza que você vai querer aí ele falou assim vou vou sim pode ficar tranquila meu amor é tão grande que vai dar pra nós dois não precisa você gostar de mim nós começamos a namorar né e depois acho que com um ano quando as meninas foram casar no civil ele me deu uma aliança de noivado aí nós ficamos noivos aí eu falei ah não vou casar agora né porque eu tava com 17 anos só que aí depois de um ano a Fátima pensou 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 e aí chegou na conclusão que ela topava sim casar só que com uma condição ela queria casar junto de todas as outras irmãs ou seja no mesmo dia as quatro entrariam com os quatro noivos na igreja e fariam a cerimônia todos juntos quando isso chegou no ouvido do padre ele não conseguia nem acreditar no que tava ouvindo ele falou que não ia fazer o casamento porque era tudo tipo uma armação que a gente tava ganhando dinheiro da Globo que a gente só estava fazendo aquilo pra ganhar dinheiro da Globo e falou que não ia fazer o casamento e ler um sermão pra gente e tudo aí o pessoal do bairro acreditava falava ah vocês vão casar mas não vão ser felizes vão separar rápido e ficavam falando isso e graças a Deus né até que a morte nos separa que ele morra primeiro eu já falei só observação o padre na verdade esse padre que fez o sermão pra gente falando que a gente queria só se aparecer ele não celebrou o casamento ele não aceitou celebrar no dia do casamento tinha outro padre o outro padre que celebrou ele inventou uma viagem só pra não não celebrar o nosso casamento depois ficamos sabendo que ele não viajou foi porque ele recusou fazer o casamento e aí como já tava tudo marcado não tinha como desmarcar porque já tinha os convidados já tinha o jornalista tudo convidado aí ele ele se recusou a fazer o casamento e mandou um outro como a igreja não poderia ficar sem mandar o padre pra realizar o casamento a igreja mandou um outro padre pra realizar o casamento e tomara que o padre ouça esse podcast pra ele ver que a gente tá casado ainda é gente esse padre aí bobeou porque essa história inclusive foi parar em um monte de jornal foi parar no programa do Celso Portioli no SBT essa história é um sucesso completo né e quem bobeou foi o padre porque assim as quatro irmãs e os quatro irmãos estão casados e felizes e é isso que importa todos seguem juntos até hoje é muito bom né gente não existe regra pro amor realmente e essa história ela fica mais maravilhosa eu acho que ela só tem camadas de maravilhosidade porque é isso é o inusitado de quatro irmãs que conheceram outros quatro irmãos e casaram é os nomes dos irmãos que são muito parecidos é a Fátima ali que deixou tudo com gostinho de peraí não vai ser assim rápido e fácil não e é divertidíssimo contar essa história e ouvir as meninas contando foi muito legal conhecer toda essa família essa enorme família né bom gente lá em casa é assim eu sou o irmão mais velho tem mais dois irmãos tá se alguém tiver uma família que encaixe só tem que cumprir uns protocolos o mais velho que sou eu é gay tem o do meio que é hétero e o mais novo é bi mas brincadeira gente o do meio o hétero já está encaminhado tá namorando tá tudo certo um beijo pra ele e pra Nicole ai gente eu tô aqui não precisa pensar nos meus irmãos não pensa só em mim e é nesse clima bom de amor de paixão que a gente vai se despedindo eu só espero que você tenha lavado a louça viu ó quem não lavou louça não vai encontrar o seu Ivan Newton Ivanildo e Ronaldo tá nem o seu Nelson tá aí o recado ó se quiser conhecer mais histórias entra no site historiasdeterapia.com lá tem todas as histórias aqui do podcast ou as que a gente conta em vídeo com a galera lavando louça e no nosso site você também pode enviar essa história inclusive se você tiver uma história de amor diferentona aí manda pra gente que a gente vai amar contar muito obrigado pela sua companhia um beijo grande e cuidem-se bem tchau 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 tchau